Quero tacar a buceta na pica, mulher Bota o desce, desce, desce Rebola, aquece Cozinos, um 5x7 Agora fudeu, virei um 5x7 Tô roubando os coração da novinha do match Vem, 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 vem Vem tá, vem tá, vem tá, vem tá Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Taca a buceta na pica, mulher Vem tacar a buceta na pica, mulher Não tá o desce, desce Vem tacar a buceta na pica, mulher Não tá o desce, desce Rebola, aquece Cozinos, um 5x7 Agora fudeu, virei um 5x7 Tô roubando os coração da novinha do match Vem, 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 vem Vem tá, vem tá, vem tá, vem tá, vem tá Taca a buceta, porra Taca a buceta na pica, mulher Não tá o desce, desce Taca a buceta na pica, mulher Não tá o desce, desce Rebola, aquece Focosinos, um 5x7 Taca a buceta na pica, mulher